Nós consideramos violência sexual contra a mulher toda a conduta praticada em relação ao seu corpo, ao exercício da sua sexualidade, sem o seu consentimento. Por exemplo, forçar uma mulher a uma relação sexual que ela não deseja, impedir uma mulher de fazer uso de contraceptivos, forçá-la a se prostituir ou ainda praticar atos libidinosos, como beijos à força, encoxadas e passadas de mão, sem a anuência da mulher, tudo isso pode constituir violência sexual. E é importante lembrar que esse tipo de violência não exige que tenha havido contato físico. Ela pode ser praticada, inclusive virtualmente, por exemplo, com compartilhamento de fotos ou vídeos íntimos da mulher pela internet.